O encerramento da Semana Nacional do Trânsito foi com atividades na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco. Com a participação de entidades como CERC Senat, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, foi uma oportunidade para chamar a atenção da comunidade para um comportamento seguro no trânsito. Este carro exposto aqui durante as atividades da Semana Nacional do Trânsito tem uma história muito triste. Quatro trabalhadores perderam a vida neste acidente entre Bariópolis e Clevelândia. Eu estive lá, inclusive, no dia deste acidente. Uma ultrapassagem forçada acabou se transformando numa tragédia. O capitão De Pauli, comandante da 6ª Companhia, lembra este episódio e fala sobre estes números que matam milhares de brasileiros todos os anos. Os números são alarmantes. Só na área de abrangência da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, que abrange aqui o Sodoeste Paranaense, já são 75 vidas perdidas no trânsito. Então, a gente pede mais responsabilidade, que as pessoas conscientizem que o trânsito pode matar. Durante as atividades, uma delas chamou a atenção. O SESC Senat disponibilizou um simulador de embriaguez. O equipamento é utilizado para demonstrar como fica nosso comportamento quando embriagados ao volante. O instrutor de trânsito do DETRAN Paraná, professor Paulo, utilizou o equipamento e comentou a experiência. A primeira coisa foi uma experiência bem complicada, porque tentava ficar em linha reta, dirigir ali, fazer todas as manobras, e era impossível conseguir fazer o zigue-zague corretamente. Para mim, estava ok, eu estava tentando fazer o zigue-zague, estava certo, mas, pelo que eu verifiquei ali, não tem a mínima condição de dirigir correto, ou estando no estado que eu estava ali, conforme as lentes ali. O trânsito continua matando três brasileiros a cada hora, com 89 vidas por dia, segundo dados do IBGE. Motociclistas são as maiores vítimas de morte no trânsito, 36%, enquanto que, no geral, 84% das mortes são de homens e 16% mulheres. E destes, 22,85% são de jovens entre 20 e 29 anos de idade. Maria Gorente Girardi, chefe da Quinta Ciretran, que coordenou as atividades da Semana do Trânsito em Pato Branco, falou sobre a importância de todos os momentos que foram vividos durante esta semana. Tivemos a Semana Nacional do Trânsito com várias ações, junto aos órgãos, entidades, seguranças, todos envolvidos com a preocupação de maior conscientização, para que as pessoas tenham maior segurança, e com temas que foram feitos nas escolas, várias palestras, com pessoas voluntárias, desenvolvendo esse trabalho. Todas essas ações, as pessoas estão preocupadas na segurança um do outro, que as pessoas possam estar respeitando, e assim a gente ter um trânsito mais seguro e melhor.